Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Ter Doado Um Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moços Sem Previsto A Vida Eu Só Queria Ter Doado E Eu Só Queria Ter Doado Com Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros Se Queria Ter Doado Com Gosto De Sendo Minha Tristeza E Me Lяти E Os Mundo Sobre Anos Se O Candeiros Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois não chega a morte ou venha Balicidades, mas está louco E o Estado de Deus Eu sou melhor, não se me pede Eu fiz a canção E deixo o resto de um troco E me deu a pôr-se Eu sou melhor, não se me roba Não me rompe a saboreira Amar a cabeça, a vida Não me importam a perereira São uma saia com animada O fechado será um Vamos descer de vida Nossos no hombo É pau, é duro, é um fio, é um amigo, é um dos que me preocupo, é um pouco sozinho São as águas de março, fechando o verão, começa de vida no nosso avalação São as águas de março, fechando o verão, começa de vida no nosso avalação Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem uma barra da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corrói o coração Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente Dura, peito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espera o bem querer E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher 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 Se a pessoa De mulher E de mulher Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E quando eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E quando eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Não sei você Aonde for não quero Não sei você Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que eu te ignoro eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do açuidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar E devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas por Deus eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Eu te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro Eu te conheço Quando chove ou quando faço frio No outro plano Eu te devoraria Tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Bialaxa Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogar no assolido Se quer saber se eu quero Outra vida Não, não Que eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar E devorar você Que eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar E devorar você Que eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar E devorar você E devorar você Que eu quero mesmo viver Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom No sabonete que te avisa embaixo do chuveiro Na toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero ser demais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Às vezes Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Eu quis Jamais Eu quis Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei meu mal sozinho Eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde Demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Eu fico ali Eu fico ali Eu fico ali Eu tenho tão. Eu tenho quechas de casaria Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um galho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura 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 Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Vou anual de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's your mother, baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano nos compete Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Estou indo embora Estou indo embora Lágrimas Estou indo embora 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 Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração De jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração O meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Só esconder um tiquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Eu pedi para o sol Esconder um tiquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Amém. Amém. Desculpado, sem tremor, ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capitão, que viveu na feira. Os médios da meia-noite, que foram longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, ficou. Os médios de um novo ex-homem, que fosse o homem, de uma menina tão desgarrada, deixou parar seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capitão, que viveu na feira. Mistérios da meia-noite, que foram longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, ficou. Tem férios de um novo ex-homem, que fosse o homem, de uma menina tão desgarrada, deixou parar, se apaixonou. Não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capitão, que viveu na feira. Mistérios da meia-noite, que foram longe, que foram longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Mistérios de um novo ex-homem, que fosse o homem, de uma menina tão desgarrada, deixou parar. Não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capitão, que foi. Foi, meu canto hoje, dobra as tuas notas, e olha-as como se fosse normal. Me caro ao seguir a tua rota, meu abraço, te amarrota, meu estranho natural. Será que te conheço desde a infância? Será que na infância? Será que na infância eu parti? Pro mundo imaginado por você ou por você, o mundo vê e a infância assim se foi. Meu canto hoje, dobra as tuas notas, e olha-as como se fosse normal. Me caro ao seguir a tua rota, meu abraço, te amarrota, meu estranho natural. Me caro ao seguir a tua rota, meu estranho natural. Me caro ao seguir a tua rota, meu estranho natural. Sonhos, sonhos, sempre verdadeiros. Dona, dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós, somos sempre mensageiros esperando a tua voz. Teu desejo uma ordem. Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens esta certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batem na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar, não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona, dona desses traiçoeiros. Sonhos, sempre verdadeiros. Dona, dona desses animais. Dona dos seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar. Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entra cobre o passarinho, entra pomba e o gabião. O teu ódio, o teu carinho, nos carregam pela mão. És a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz donar? Dona, dona. O que há dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história E te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou num outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor puro Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho Eu acho tão bonito isso Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça É uma ideia que existe na cabeça O que eu ganho e o que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Ninguém Amém. Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar Acrandido vem escura e já me envolveu Me senta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Oh, 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 oh Bate, bate, bate na porta do céu 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 Música Bate, bate, bate na porta do céu 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 Mãe, guarde essas armas pra mim Me proteja com seu véu A canina bem escura já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confesso, acordei achando tudo indiferente Verdade, acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer, não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas já são quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais É E aí, gente Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Amor é prosa Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Amor é prosa Amor é cristão Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Sexo é do bom Amor é do bem Amor é do bem O amor sem sexo é amizade Sexo sem amor Amor é vontade Amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor é depois O sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é moça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai, o amor O sexo Sexo É No serviço de alto-falante Do Morro, do Pau, da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Uma ex-amor do Pau, da Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro, do Pau, da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro, do Pau, da Bandeira No serviço de alto-falante No Morro, do Pau, da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Aletando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez com esse moço Que a gente faça uma novela Que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro, do Pau, da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro, do Pau, da Bandeira Boa noite Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe Virou um chato Que vive dando Meu chato Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar E não aprendi a amar Dirige o meu carro E como eu me leve E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta 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 E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta 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 Amém. 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 Amém.